A Andréia acompanha a gente desde o início do processo, junto com o Ministério Público, com os procuradores do trabalho e tem uma dedicação muito única à nossa luta, a nossa causa e uma empatia surreal a todos nós. Então, ver a Andréia aqui representando, sendo madrinha do pedal, para a gente significa uma continuação da luta com um órgão tão importante representando aqui a nossa luta. Esse momento junta emoção, junta toda a luta, né Josi? Todo respeito pelas vidas, pelas mortes tão precoces, mas junta também a força da vida aqui reunida para pedalar. Porque ciclista é isso mesmo, ciclista é força, união e eu tenho certeza que as 272 joias serão honradas aqui. Nós na Alemanha também fazemos parte dessa economia, né? As carros que a gente usa cada dia fazem parte dessa economia. Acho que na Alemanha o ferro usado, 43% vem do Brasil e por isso essa coisa aqui também tem a ver com nós lá. Por isso acho muito importante também tomar essa responsabilidade de informar sobre as coisas aqui. A importância foi, na minha visão, é de fazer viva a memória dos que tiveram a sua vida ceifada, né? E que possa ser feita a justiça, que até hoje ainda não foi feita, né? E para que os familiares tenham ao menos um alento que a justiça foi feita. Então acho que tudo isso traz um conforto e saber que não estão sós, que tem pessoas que sentem por eles e que também lutam para que seja feita a justiça. A gente luta por justiça, para que as pessoas sejam presas e as empresas responsabilizadas. Lutamos também pelo encontro das 272 joias. Nós ainda temos três joias que ainda não foram encontradas, que as famílias ainda aguardam para o sepultamento. Eu pedi meu tio para levar a do meu irmão, que é o Sandro, a cunhada dele, do Marlon, que é meu primo, vai levar a dele. E eu resolvi levar a do Alex Adriano pela amizade, pela família dele também, porque os pais são mais idosos e os filhos ainda são crianças. Hoje um tem 10 anos e o outro tem 7 anos. Tem também um familiar que nunca pedalou, como é o meu caso, mas resolvi vir para fazer essa homenagem a eles. E eu estou indo na bicicleta do meu irmão, que o meu irmão pedalava, e com o capacete dele. Foi um momento de muita emoção, um momento de muita união. E a importância desse pedal hoje é para unir, para as pessoas, para a gente não ficar centralizada em Brumadinho, em Mário Campos, em Sazedo, mas assim, toda Minas Gerais, e teve gente até de outros países aqui, que veio participar desse momento, que reflete as 272 joias. Então nós clamamos a Vabrum, os familiares das 272 joias, que toda a população brumadiense, Mário Campense, e todas as cidades do entorno de Minas Gerais, e de outros estados que puderem unir-se a nós, na luta, que faça, que venha participar dos atos no letreiro, que participe da agenda que começa hoje, mas nós teremos no dia 23 um seminário na Faculdade de Asa, que será o dia todo, a noite é carreata por justiça, e no dia 25 o ato aqui no letreiro. É muito importante a presença de cada um e cada uma. Essa presença, ela nos faz ficar mais forte e seguir a caminhada de luta. Legenda Adriana Zanotto